O ex-presidente Lula garantiu nesta quarta-feira que vai ajudar a presidente Dilma a governar o país, nem que seja a última coisa que faça na vida. Ele ainda afirmou que pode fazer isso mesmo se a justiça mantiver a suspensão de sua nomeação como ministro da Casa Civil. Lula fez as declarações durante um ato organizado por centrais sindicais em São Paulo. Horas antes, o chefe do gabinete pessoal de Dilma, Jacques Wagner, a quem Lula sucedeu na quinta-feira passada na Casa Civil, afirmou que o ex-presidente poderia ajudar o governo como assessor se o Supremo Tribunal Federal decidir manter a suspensão de sua nomeação. A decisão foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes na sexta-feira passada por considerar que Dilma ofereceu a seu antecessor a pasta mais importante de seu gabinete como propósito de impedir uma possível detenção de Lula. No entanto, o ex-presidente voltou a negar que tivesse aceitado o cargo para se proteger com o foro privilegiado e disse que a única razão é ajudar o Brasil a sair da crise. O ex-presidente está sendo investigado e o Ministério Público de São Paulo chegou a pedir sua prisão preventiva após acusá-lo formalmente pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Lula também aproveitou a oportunidade para criticar a oposição que impulsiona no Congresso o processo de impeachment de Dilma e destacou que não existem argumentos para que a presidente seja cassada.